Boa tarde, pessoal. Estou aqui em Bangalore, no ponto de ônibus, esperando o ônibus para Mumbai, que eu estou indo no casamento do meu amigo, lembra? Aquele da mamãe que é que eu case. Pois é. Agora vocês vão acompanhar todos os momentos dessa viagem e também do casamento em primeira mão aqui no nosso canal Banjarasoul. Então acompanhem, daqui a pouco eu vou entrar no ônibus, é um ônibus leito. Vou mostrar para vocês como é que é. Primeira vez que eu estou viajando nesse ônibus também. E aí vocês vão conhecer tudo junto comigo. Então, até daqui a pouco, um abraço. Tchau. Olá, pessoal. Agora temos uma parada aqui para abastecer, né? Para tomar um chai, paradinha de 10 minutos. E meu ônibus está ali. Estão vendo? Essa companhia que eu estou usando hoje é SRS Travels. O ônibus é bom. Bom. Ônibus leito, bem confortável. E estamos aqui no meio da estrada, saindo de Bangalore. E é isso, gente. Tem aqui um pessoal fazendo obra e tal. Tem um ônibus desse... Outro ônibus da empresa que está indo para Chennai. Né? Restaurante aqui, vegetariano. Tem muita coisa para ver, não. Mas é isso. Vamos voltar para o ônibus, que daqui a pouco vai partir. Se na próxima parada chegar alguma coisa interessante, eu mostro para vocês. Tá bom? Então vamos viajando juntos. Juntos com o bando de Araçou. Um abraço. Tchau. Olá, pessoal. Agora eles começaram a mostrar um filme aqui na TV do ônibus. Uma ótica, uma Catrina quer... Ela e seus dotes artísticos, digamos, nulos, porque ela não sabe atuar, né? Ela só é bonita pra caramba. Mas atuar aqui é bom, dá barco caso. Olha só isso. Pois é. Estamos assistindo um filminho aqui para a viagem passar mais rápido. Um abraço. Tchau. Olá, pessoal. Já estou aqui de noite, né? No meio da estrada. E ainda estamos em Cannataca, porque está tudo escrito ainda em Cannataca, no idioma daqui. Pois é. Paramos aqui no meio da estrada. O ônibus parou aqui pra gente jantar. Mas jantar ficou meio complicado, porque o lugar está muito lotado. Pararam três, quatro ônibus. Não, cinco ônibus ao mesmo tempo. Então já viu, né? Lotado, não vai dar tempo de eu comer. Eu comprei só umas batatinhas fritas e tá bom. Amanhã de manhã eu como. Café da manhã, quando parar, né? Pro café da manhã. E nessa parada aqui já está mais difícil, assim, que o cheiro do banheiro ali está meio complicado. O banheiro está meio sujinho. Não estava imundo, mas já vi piores. Mas estava meio sujinho. O cheirão é que está forte. Daqui a pouco a gente está partindo, né? E é isso aí. Amanhã de manhã a gente chega em Mumbai. Tá bom? Estou voltando pra Mumbai depois de dois meses. Eu vou ficar até domingo. Domingo eu volto pra Bangalore. Então é isso, gente. Tiozinho lavando o ônibus. E é isso aí. Boa noite. Até amanhã. Tchau. Bom dia, pessoal. Já estamos em Mumbai. Estamos aqui em Nath, Mumbai. Daqui a pouco, opa. Daqui a pouco eu chegar em casa. E a viagem foi bem agradável, porque deu pra dormir bastante. Então você nem sente. Só agora de manhã que eles deveriam dar uma paradinha, né? Pra gente tomar um café da manhã. Mas como já estamos chegando bem no centro de Mumbai, então deixa quieta, né? Eu vou tomar meu café da manhã, mas quando o ônibus parar. Tá bom? Então é isso, gente. Nos vemos em breve nos preparativos do casamento, hein? Então é isso aí. Um abraço e até mais. Tchau.